Olha, eu simplesmente não entendo como que esse Gustavo Geyer, ele não é punido pelas falas que ele profere, sempre falando coisas criminosas, de cunho racista, segregadoras, questões assim, de preconceito. Ele teve uma fala, tempos atrás, em que ele atribuiu a inteligência de pessoas pretas à inteligência de macacos. Não é só isso, ele disse que os macacos têm um QI maior. Então, essas questões todas, elas nunca são levadas, por exemplo, para a comissão da Câmara que trata sobre esse assunto. E a gente fica aqui perguntando por quê? Por que a gente tem que ter um sujeito que se diz representante da população brasileira, era um deputado federal por Goiás? Por que isso? Por que esse cara nunca é punido? E ele continua. Ele já teve que pedir desculpas, recentemente a gente viu, colocou aqui no canal, um pedido de desculpas dele por ter inventado um monte de coisas. É um cara que fala, assim, é uma fake news por dia. É uma invenção por dia. E é um sujeito meio que idolatrado por um certo setor da extrema-direita, que acaba tendo palma para um sujeito que é mentiroso. E se dizem cristãos, né? Sendo Deus, deixando bem claro que o diabo é o pai da mentira. O Deus cristão. Então eu fico, assim, em estado de choque. Você vai ver esse vídeo aqui e você vai entender o que eu estou falando. Salve, progressistas! Eu sou o Clayson. Não se esqueça do like. O seu like é importante para o nosso trabalho, a sua inscrição também. E para não dizer que esse vídeo tem só coisas ruins a respeito de extremistas, é bom a gente lembrar que o PNAD, ele mostrou no primeiro ano do governo Lula, no Lula 3, a renda do brasileiro aumentou 16,5%. 16,5%. Então quer dizer, nós temos um aumento na renda do brasileiro aqui no país. E aí, por conta desse pessoal todo estar, sabe, envolvido com extremismo e esse avanço nas igrejas evangélicas, essas coisas absurdas que estão acontecendo, as pessoas não têm a percepção real do que está acontecendo no país. O país está melhorando. 16,5% de aumento na renda não é uma brincadeira qualquer. É um número muito expressivo. E infelizmente, as pessoas que acabam sendo impactadas por esse aumento na renda, elas não têm essa percepção porque são bombardeadas por mensagem de WhatsApp, por essas mensagens de ódio, por essa oposição nojenta, asquerosa, que é só destruir, que é só colocar questões absurdas e que na verdade não trata os assuntos como tem que tratar. Mas fica aqui o registro, tá? Registro do próprio PNAD. Tivemos um aumento de 16,5% na renda dos brasileiros. E para deixar as coisas mais tristes do ponto de vista do que é o bolsonarismo, o Ministério do Trabalho, que agora é Ministério do Trabalho e Emprego, ele descobriu um rombo de 6 bilhões e 300 milhões no seguro-desemprego que foi deixado por Bolsonaro. Mais de 6 bilhões de reais de rombo deixado pelo Bolsonaro no seguro-desemprego. Então, a gente tem essa situação em que ainda estamos sem condições de fazer uma comparação entre o trabalho. Você vê o trabalho de um presidente e de outro. Você vê que agora nós temos uma questão do Ciro, que eu vou abordar com mais profundidade aqui, que é um sujeito que criou uma fake news em cima do fato do governo estar pagando uma dívida. O governo está pagando uma dívida e isso é um problema. Mas esse vídeo do Ciro é para uma próxima oportunidade. Hoje eu quero tratar sobre essa questão do Geyer. Eu quero que você ouça e veja essa fala. Vou trazer para você esse trecho para você entender como que é um pensamento racista. Não é só uma questão... Eles querem se colocar como oposição aos pensamentos progressistas, aos pensamentos da esquerda, mas não é só isso. É racismo. É preconceito. E é baseado sempre em notícias falsas, em informações falsas, em fake news. Vamos à fala. Cotas raciais, cotas de gênero, qualquer outra cota, somente prejudicam o ensino. Você pode ver, inclusive, o que aconteceu com Harvard nos últimos anos. A média da pontuação dos alunos formados em Harvard nos últimos anos declinou vertiginosamente. Por que cotas raciais? O que é curioso? A minoria racial nos Estados Unidos, que são justamente os japoneses ou chineses, que sofreram também, que também foram escravizados, são excluídos de Harvard, porque quando eles entram lá, a pontuação dele é muito maior do que qualquer outra raça. É algo que é difícil de entender. Você consegue entender o tamanho da estupidez? Ele consegue dizer que japoneses e chineses foram escravizados. É óbvio que ele sabe o que está acontecendo, mas ele se dá de desentendido. Os países, países como o Brasil, os próprios Estados Unidos, eles escravizaram negros africanos. É óbvio. Ah, isso aí, acho que é do conhecimento de todo mundo. E aí ele dá a entender que os Estados Unidos escravizou chinês, japonês. E aí ele fala, ah, eu não consigo entender. Ele faz uma relação absurda, estúpida. E depois ele atribui uma queda vertiginosa. Isso não aconteceu em Harvard. Não houve queda vertiginosa de nada. Então a gente está realmente numa situação em que não tem salvação. Ou essas pessoas começam a responder pelas falas racistas, pelas falas preconceituosas, ou elas são, na verdade, combatidas de uma maneira objetiva, que é fazendo o que nós estamos fazendo aqui, dizendo que não tem nenhum fundamento do que está dizendo, que é tudo mentira, mas isso, obviamente, nunca tem a expressão. Esse vídeo nunca vai chegar ao número de pessoas que chegou a essa live dele e depois os recortes que são feitos dessas lives, distribuídos pelo Telegram, pelo WhatsApp. Isso nunca chega ao número de pessoas, por mais que o combate aconteça. Portanto, a gente precisava, né, de uma resposta do próprio Congresso a respeito disso, ou das autoridades responsáveis, porque alguma coisa precisa ser feita. É muito racismo, é muito preconceito. Mas eu quero saber o que você pensa a respeito disso. Coloca aqui nos comentários. Você também acha que os Estados Unidos escravizaram a China e o Japão? Você acha isso? Eu fico... Só de fazer a pergunta, eu peço até desculpas, porque é tão ridículo, sabe? É ridículo demais. Então, assim, peço até desculpas pela reação. Nem sei se eu deveria fazer uma pergunta dessa, mas é dentro do contexto. Não se esqueça de dar o like no vídeo, se inscreva no canal, faça sua inscrição no canal, dá essa moralzinha pra gente, todos os dias trabalhando pra você. E a gente sempre pede pras pessoas que chegam no final dos vídeos pra que nos ajude. Você pode nos ajudar sendo um membro aqui do nosso canal, tá aqui, ó, seja membro, seja membro do canal. Pode ser um apoiador do nosso Apoia-se, dê essa força pra gente. E você pode nos ajudar com qualquer valor pelo Pix. Falou o que você puder. Se você puder, se você quiser. O material nosso é gratuito, tá? É só se você puder, se você quiser. Ajude a gente, ajude o nosso trabalho. E aproveito pra desejar pra você também uma boa semana. Segunda-feira tá aí. Tudo de bom. Daqui a pouquinho a gente volta. Veja a live sobre as eleições de Portugal que a gente fez ontem. Muito bacana. Vale a pena mesmo. Traz uma série de assuntos importantes. Duas horas e meia falando sobre o que aconteceu ontem em Portugal. Até já. Tchau. 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 Tchau.